Salve, salve galera! Estamos aqui falando diretamente de Goiânia e Goiás, Brasil, que é meu cunhado, Eduardo Carbone. Eduardo vai ser nosso câmera meio... Segura assim, Eduardo, pra não tampar o microfone aí, ó. Nós vamos passar aqui, galera, em frente ao shopping, onde vai ser o encontrão nosso. Hoje aqui, diretamente de Goiânia e Goiás. Fala aí, Xô, um pouquinho aí, o que você acha de Goiânia? O meu cunhado, galera, ele é paulista, né? E ele mora aqui em Goiânia já há quantos anos, Xô? Já vai pra seis anos. Seis anos, já. Seis anos. E como é que é, cara? Cara, Goiânia tem cada vez melhorado a infraestrutura, transporte, todas essas coisas, cara. Tem melhorado muito, tem ficado uma cidade, assim, perfeita pra morar. Infelizmente, tá tendo alguns incidentes aí de assalto, essas coisas, mas como toda cidade grande aí. Toda cidade tem jeito. E o que mais você tem pra falar, assim, de Goiânia, assim? Cara, Goiânia, além de tudo, cara, tem um quê de roça aí que aconchega, traz as pessoas pra perto da família, desses negócios aí. Muito bom, cara. Eu morei 29 anos em São Paulo, mas sou apaixonado por Goiânia hoje em dia. É mesmo? É isso aí. Então é isso aí, galera. Aqui é a região... Que região que é essa aqui de Goiânia, né? Aqui a gente tá no setor Rias Magalhães, cara. Ele conhece mais do que eu, galera, pra vocês terem noção. Vira um pouquinho pra baixo. Pra baixo? Opa, sem pegar o céu, né, velho? Olha o buraco. Olha o buraco, ó. Isso aí tá um caos em Goiânia. Ô, semana passada, o que aconteceu? Você estourou uma roda, né? Cara, perdi uma roda. Perdi uma roda. É, cara, isso aí tá virando um caos aí. É muita chuva também que teve aí, né? Muita chuva. Eu não conheço muito Goiânia no Chu, sabe? Quando eu saí aqui, eu tinha 17 anos. Eu nem andava pra longe. Só ficava mais onde eu nasci. Mesmo no setor onde eu morava ali. Mas é... Nossa, você viu os motoqueiros que vai bater o livro? Isso aí é comum, velho. Isso aí é comum, hein? Tem mudado... Destranhei muita coisa, galera. Tipo assim, ó. Por exemplo, muita gente tá me perguntando, Eduardo. Qual que é a internet que eu tô usando? Eu fiz um plano da Clara. A Claritec tá legal, tá vendo? Tá bem, tá bem. Tô pegando 4G. Tô pagando 50 por mês. Vou ficar um mês só. Aqui no centro, assim, na cidade. Claro, é bom. Agora, quando a gente viaja, que nem amanhã, você vai... A gente vai viajar, você vai ver a diferença aí. Aí já caiu. Pô, aí, claro, aí pula fora. Que aí a estabilidade de sinal... Aí é a Vivo, cara. A Vivo, a Vivo tá dormindo. Aí a Vivo tem... A última vez que eu vim, dois anos atrás, eu usei a TIM, né, mano? É. É bom, é bom. Eu fui pro Paraná e pegou o sinal de boa lá, entendeu? Não, pra benefício, assim, a TIM é boa. Mas é... Aí outra coisa, internet de casa, que eu extrai bastante. Lá em casa eu não sei nem quantos dias que é. Lá é 10 e 1 de upload, né? Ah, então por isso, né? É por isso. Aí a sua velocidade lá fora é maior. É porque aqui ainda a maioria da internet é por cabo par trançado, né? Fibra ótica, igual vocês têm lá. É, pode ser. A fibra ótica aqui é muito cara, né? Cara, é que os acessos aqui são extremos. No centro, por exemplo, que nem... A gente marcou, vai fazer uma... Vai fazer uma rodada aí pela... Pela nossa Goiânia aí. É, você vai dar um tour comigo aí. Vamos, vamos dar um tour. Vamos dar um tour. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, setor Bueno, setor marista, a maioria já é tudo fibra ótica. Aí você já tem 50 MB de internet. Nossa! Aí o piloto já vai pra 10. Aí é similar ao que você tem lá em Londres. Se brincar, melhor ainda, né? É, eu acho que... Lá tem essa aí de 50 MB lá também, só que a que eu pus é 35 só. Mas não chega a pegar 35, né? E menos. Cara, e outra coisa... É mega que falou giga. É giga, giga, giga. Perdão, giga. Ah, tá. Passa, tá. Agora nós estamos indo aqui, ó, galera. Pra frente aqui é o aeroporto rodoviário, né, churro? É. Aqui, ó. Conta a história aí, churro, do bondinho aqui, ó. Aquele bar que tem aqui. Tem um peixe na telha aí, não sei. É, aqui antes era a estação de trem que tinha aqui em Goiânia. Aí muitos anos atrapalhou, né? Parou. Aí eles fizeram um bar que tem a visão do centro de Goiânia todinho ali, ó. Os prédios lá. Vê se pega aí, churro. Vamos ver se pega aqui. Olha lá pra você ver, ó. Goiânia, olha lá. O bichão é grande mesmo, hein? E lasqueiro. E os radarzinhos, olha o CMT aí, ó. Ah, isso aí, velho. Os caras perdem o dia, mas não perdem a multa. Perdem o dia, mas não perdem a multa? Não perdem, velho. E um litro da gasolina, churro? Quatro reais. Quatro reais o litro da gasolina. Eita, pega. Três conto um litro de álcool, velho. Nossa, mano. É, ele tá foda, né, churro? Tá foda, tá foda. Eita, pega. Então, churro. Ó, gente, vamos passar em frente ao shopping Passeio das Águas, onde vai ser o encontro hoje. Moto Filmadores do Carro. Isso aí. Quem tiver chegando de Brasília, tá vindo no sinal contrário aí, no sentido contrário, mas tem acesso pros dois lados. Eu acho que o pessoal que vem de Brasília não vai vir mais não, mudar de ideia. Mas, enfim, se vier alguém aí assistir aí. É isso aí. Rapaz, o celular é o condicionário ligado e o calorzão moendo no doze, né, churro? É foda. Bem-vindo a Goiânia, né, velho? Bom demais. Assustou aí com o clima, mas já tá... É, eu já sou conterrâneo aqui, né, já costumo rabo. Minha mulher, aquela do sul lá, ela tá estranhando um pouco, né? Na atalha, ela só... Mas é isso aí, então. O churro vai logo ali na frente. Acho que vai ficar muito grande pra subir o vídeo depois, hein, churro? Melhor finalizar, hein? Como é que finaliza aqui, ó? É só apertar em cima aí. Obrigado.